Gente, o Esporte Campeão mostra pra você mais um grande parceiro no MCZ LPO, que acontecerá no dia 12 de setembro. O evento vai ser muito mais. Veja! Esporte Campeão Oferecimento, SESI, Serviço Social da Indústria, Arte e Cores, Impressão Digital, UMJ, Nada Pode Parar Seu Sonho, em Santa Juliana, a que melhor qualifica.